E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rolê com o Vander Bom galera, hoje é feriado, dia 21 de abril, feriado, é uma sexta-feira Feriado de Tiradentes Estamos saindo aqui de Avaré, põe um rolezinho por aqui mesmo, aqui pertinho, lá no World de Manduri E quero ver se eu dou uma passada também ali num bairrinho que tem ali no bairro do Lajeado, se não me engano Que é pertencente a cidade de Óleo Vamos dar um rolezinho aí, olha o dia lindo que tá hoje, bonito pra caramba, céu limpinho Tá frio, mas tá gostoso pra dar de moto Prefiro um tempinho assim, friozinho e céu limpo assim, top Azul, azul, azul Aqui de Manduri até o World lá dá mais ou menos uns 50km galera, então é um rolezinho aqui no quintal de casa Pertinho, beleza? Põe aí que o vídeo vai tá legal Faz tempo que eu não gravo nada cara, tô sem tempo pra gravar, faz tempo que eu não saio Hoje eu decidimos sair e dar um rolezinho aí E de noite eu tenho que voltar meio cedo porque tenho que fazer entrega hoje também de noite Eu preciso gravar o vídeo das entregas aí pra vocês também galera, pra ver aí um dia Não pode ser sexta, sábado e domingo porque é o dia que tem mais pedido né Então daí acaba atrapalhando um pouco né Tem que ser no meio de semana aí que tem menos pedido Menos entrega E fica mais tranquilo pra gravar Beleza? É isso aí pessoal, acompanha o vídeo aí que vai tá da hora O rolê Ventinho a favor, ó, ajuda bastante 100km por hora aqui Fica pop aqui, meio na subidinha Tô engarupado com a mulher, a mulher tá indo né Feriadão hoje tava top aí viajar pra algum lugar hein galera Ó, passar aí hoje, voltar domingo hein Pena que não dá porque amanhã, sábado tem o trampo né Lá no serviço fixo Então, aí complica Consigo folga E, aí tava top hein No dia primeiro de abril tem feriado também Numa segunda cara, vamos ver se consigo sair pra algum lugar Precisando dar um rolê assim viu, de uns dois dias E esse final de semana vai tá bom ó Vai tá um tempo assim ó, azulzinho É, e a pop vai virar uns 44 mil hoje hein Na, aqui na, rodovia O cheirinho de café ó Que é a fábrica da Milita galera ó Faz café Milita, conhecida aí no Brasil inteiro Uma das fábricas é aqui ó O cheirinho de café aqui é bom Olha aí a fábrica da Milita Tem gente perguntado da Fã né galera Aí nos comentários dos vídeos aí A Fã ainda tá lá Tá comigo lá, tô fazendo a entrega aí com ela só né Eu, não tô fazendo com a pop só de vez em quando E, pop bem dizer, tá ficando parada quase uma semana aí Sai mais final de semana com ela Ou algum dia da semana, muito raramente Mas tô fazendo com a, pra não bater tanto a pop né Foi o objetivo que eu tinha pego a Fã né Pra fazer as entregas E, sobre o rolê Cafã eu preciso fazer cara Hoje a gente não viemos Ainda não vim Cafã ainda Porque eu não coloquei o baú galera Ela precisa arrumar o bagageiro dela Ela tem o bagageirinho Só que onde é fixado o bagageiro tá espanado Preciso mandar arrumar Pra mim pôr o bagageiro né Pra aguentar o peso Pra pôr o baú no caso né No bagageiro pra, pra não ter perigo de soltar o parafuso Caiu o baú né, no rolê já pensou Por isso ainda que eu não, não fiz Não, não, não viemos fazer o rolê Cafã ainda Mas logo vai ter o rolêzinho Cafã E, tem bastante gente que pergunta também aí Qual câmera que eu uso galera Eu uso uma GoPro Hero 8 Black E, o microfone do, do da Cell né Também, tem bastante gente curiosa aí Pergunta, eu sempre deixo galera A descrição aí, o que que eu uso A moto que eu tô usando Tem tudo aí na descrição Qualquer curiosidade, dá uma olhada aí Na descrição, tem bastante detalhe Que eu ponho no vídeo aí na descrição Beleza? Só dá uma lida lá Que nem o modelo da câmera, o modelo da moto Você põe lá Qual configuração que eu tô usando agora, entendeu? Que eu tô gravando aqui da GoPro Eu sempre deixo lá também Beleza? Os caras da CBR não manjam muita coisa não, viu? Rui de curva hein Rui no pilote Olha aí, chegamos a Manduri então Bem-vindo a Manduri E esse caminhão aqui na minha frente Atrapalhando o visual Olha aí Manduri Ah, tem até o Cristo lá em cima Olha o Cristo Cristo duplo Não sei se eu já abasteço já Ah, acho que eu abastecei já Eu vou ficar livre Olha aí, o óleo vai pra cá Depois a gente vai voltar aqui Mostrar pra vocês galera A cidade de óleo Eu não lembro ter mostrado A cidadezinha de óleo É meio pequenininha Não sei se eu já abastecei já A cidadezinha de óleo Se inscreva no canal A entrada do bairro Lajeado acho que fica aqui na, se eu não me engano, que eu vi pelo Google Maps, é aqui no bairro do Batista Botelho, né? Agora vamos ver como é que faz aqui, pra chegar no bairro, bater esse botelho, mano, da Guaria Lajeado Já conhece aqui o bairro do Batista Botelho também, o barrinho Olha o tamanho da cidade, olha o agreginho bonito lá, vamos lá ver lá Acho que é água É água Vamos andar Guari Quero ir lá na igreja, olha como é que faz pra ir ver Ó, tem até uma quadra aqui ó Acho que é aqui ó Tem Opa 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 Vai Vai Hein Ih, nem vem não hein Sai pra lá Chuu Tá querendo brincar? Só tá marcado aqui Batista Botelho galera Galera Só tá marcado igreja Batista Botelho, não tem o nome não Vai Mas deve ter o nome certinho hein Ô Vai Sem vergonha pai É Bora No bairro Lajeado agora Aqui é o do Batista Botelho, é bem antiga essa casa aqui, a casarão ó Foi na antiga Aqui também ó Essa casa mais bem antiga Pelo Google Maps parece ser asfaltado, mas deve ser asfaltado mesmo Depois tem outro bairro que eu quero conhecer também que é ali em Manduri, que é o São Berto Olha aí Uma incidão aqui de fazenda, plantação E o carro parado aqui no meio do caminho Sabe onde vai, sabe se fica Platação de cana Olha o vento que tá aqui hein Oi Nossa Senhora hein Quero ver na volta se vê quanto o Popinho vai passar de 80 Ahent Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha aí, daqui já visitamos o bairro do Lajeado ali, ó. O ventinho tá forte na lateral, hein. Ali tem um restinho de moto ali, ó. Tá meio desce aí, vai que aí é bonito, isso aqui, ó. Vou mandar um salve aí, galera, pro CAE da estrada, pro CAE, amigão aí, vizinho. Abriu, fez um canal aí, galera. Acompanha aí, acho que é CAE na estrada, vou deixar o link na descrição aí. Acompanha lá, que os vídeos dele é da hora, hein. Ele grava com o celular, cara. Pô, qualidade excelente, cara. É idêntica aqui a minha GoPro, a qualidade da imagem do celular dele. Show de bola. Acompanha lá, ele tem uma 500X, comprou recentemente. É bem legal, cara. Vamos dar um abração aí pro CAE. Que é a prima do Diogo. Olha aí, então chegamos aqui, acho que no bairro do Lajeado. Até que é grandinho o bairro aqui, né. Tem umas casas novas aqui, ó, construídas. Uns florzinhos aqui, ó. Tem, ó, tem mais jardim, tá mais legal que o... Tá mais arrumado que a varé. Ué, tem um campo ali. Acho que deve ser escola. Onde que é a igreja aqui que eu vi? Tem uma aqui. Uhum. Aqui é a igreja. Aqui é a igreja. Então, se tiver alguma coisinha trazido pra comer, desce aí, eu vou pôr a moto ali pra tirar uma foto, só eu já tiro. Conhecendo os... Hoje o rolê é conhecendo os... Conhecendo bairros. Olha aí, então chegamos aqui na igreja matriz do Lajeado. Bonito, só falta a pintura aqui. Mas tá bonito, hein. Olha aí, tem até o Cristo, ó. O Cristinho, ó. Olha lá. O povo cristão de Mandaguari. Prefeitura Municipal de Eólio. Então, acho que deve ser o bairro Mandaguari e Lajeado, né. Eu acho. Olha aí, igreja. O povo lá da mercearia, tudo olhando. É bem legal. Bonita igreja aqui, hein, galera. Pena que tá fechado, não dá pra visitar por dentro. Aqui, acho que tem um... Um salãozinho da igreja aqui, que deve fazer festa aí, ó. Aqui também. Olha aí, que da hora. Bonita igreja, cara. Pena que tá fechado. Não dá pra visitar. Um banheirinho. A hora, a torre lá em cima. Vamos ver o que que tem aqui. Bem noscegado aqui, hein, galera. Aqui que eu andei vendo, não tem... Não tem nada. Só tem uma mercearia aqui, que atende o pessoal que mora aqui. Não tem hotel, não tem pousado, não tem nada. É um bairrinho bem... Bem pequeno mesmo. Olha aí. A greginha do lado. Encercado pelas plantações, ó. Tá a hora. Legal. Bem calmo mesmo, hein, a cidade aqui. A cidade, é o bairro. E a mulher lá, só na selfie. Tem uma data ali na cruz, ali. Deve ser a data de... Que eles fizeram esse bairro aqui. Inaugurado. Na criação. 9 do 3 de 66. Eu acho que deve ser isso. Que eles fizeram esse bairro aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto